Louvar é bom, venha louvar ao Deus de amor Louvar é bom, venha louvar ao Deus de amor Vem louvar, vem louvar ao Deus de amor Vem louvar, venha louvar ao Deus de amor Louvar é bom e faz a gente ser feliz Louvar é bom, alegre o nosso coração Louvar é bom e faz a gente ser feliz Louvar é bom, alegre o nosso coração Vem louvar, vem cantar, vem se alegrar Vem louvar, vem cantar, vem se alegrar Onde existe louvor, Deus está presente Ele ouve e se alegra com a gente E transforma o louvor em vitórias pra nós Vem louvar, vem cantar, vem se alegrar Vem louvar, vem cantar, vem se alegrar Louvar é bom e faz a gente ser feliz Louvar é bom, alegre o nosso coração Louvar é bom e faz a gente ser feliz Louvar é bom, alegre o nosso coração Vem louvar, vem cantar, vem se alegrar Vem louvar, vem cantar, vem se alegrar Louvar é bom e faz a gente ser feliz Louvar é bom e faz a gente ser feliz Louvar é bom, alegre o nosso coração Vem louvar, vem cantar, vem se alegrar Vem louvar, vem cantar, vem se alegrar Louvar é bom e faz a gente ser feliz Louvar é bom, alegre o nosso coração Louvar é bom e faz a gente ser feliz Louvar é bom, alegre o nosso coração Vem louvar, vem cantar, vem se alegrar Vem louvar, vem cantar, vem se alegrar Louvar é bom, alegre o nosso coração 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 Amém